Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, mostrando o meu spinner, gente, que tá super na moda, ó. Esse daqui, ó, o vermelho, ó. A gente é muito viciante. Se você não sabe pra que serve o spinner, gente, eu vou explicar. A gente usa pra tirar o estresse, olha, a gente é muito viciante. Ele pode tirar a concentração. Você fica girando ele, ó. E se vocês querem, gente, que eu faça manobras com eles, não se esqueçam de deixar esse like, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo, ok? Que assim eu posso fazer vídeo tentando fazer manobras, exemplo. Vou tentar fazer uma aqui, peraí. Quer tentar, tipo, tirar o dedo. Ai, meu Deus. Peraí, é muito... Eita! Consegui, quase! É, mais ou menos, gente, eu consigo ficar um pouco. Por que se não cai? E, gente, não se esqueça de comentar aqui embaixo se você tem um spinner, qual que é a cor, ok? E, gente, incrível que pareça, ele também é de LED e ele também tem música, ó. Mas eu não gosto muito de ligar ele, não. Por enquanto, gente, eu só tenho esse, ok? É muito complicado de encontrar aqui na minha cidade que eu moro. Olha, tem a música, ó. Mas eu não gosto muito, não, sabe? Mas é legal, ó. Eu vou, gente, apagar a luz pra vocês verem. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, a sério, é muito viciante isso daqui. Eu recomendo vocês comprarem, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Não se esqueça, tá, gente, de comentar aqui embaixo se você tem qual que é a cor, ok? Beijo e tchau, tchau! Uh!